e vocês comigo está tudo ótimo graças a deus e no vídeo de hoje faxina de final de ano então eu comecei pelo nosso quarto já mudei as coisas aqui de lugar já passei o pano não passei não né já passou e eu vou mostrar pra vocês como que está a situação aqui na sala uma belezura né amor está tudo assim ó mas já já a gente vai arrumar vai deixar tudo plim plim então bora lá acompanhar esse vídeo comigo de faxina de filiano então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa seu like já se inscreva no canal e vamos acompanhar essa maratona faxina da casa e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto